Mas agora eu quero falar com o Fausto Camunha, que, se não me engano, é torcedor do Santos também, né, Camunha? Eu estou enganado ou estou certo? Você está muito enganado, Milton Neves. Primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero te desejar um feliz ano novo, porque não falamos pessoalmente até agora, né? Um feliz ano novo para você. Eu sou palmeirense, meu amigo, futuro campeão do mundo. É, você é torcedor do Juventus. Vem que você conversa. Bom, Juventus todo mundo é, né? Juventus todo mundo é. Eu imagino que Juventus e Portuguesa sejam o segundo time de todos nós aqui, né? Você sabe que eu citei você, né? Vamos falar de uma pesquisa que você e a Orb estão fazendo em relação ao racismo nojento no Brasil. E eu liguei você, TV Cultura, Fernando Luiz Vieira de Mello e Vladimir Herzog, assassinado pela diretora. Eu ouvi você falar isso. Isso aconteceu em 1994, quando nós fizemos a apuração das eleições. O Vladimir Herzog estava realmente ao meu lado, eu me lembro muito bem de você, e também ao meu lado o Fernando Vieira de Mello e o Walter Sampaio. Fizemos uma apuração, contratamos 100 pessoas para fazer a apuração. Não é como hoje, né? Hoje em duas horas está tudo pronto. E tivemos um erro de apenas 2%. Eram 24 postos aí de apuração, colocamos 5 pessoas em cada um. Então você vê que trabalho maravilhoso foi feito. E o erro de 2%. Acertamos na chincha, Milton Neves. Na chincha, como a gente fala, em Muzambim também. Foi a única vez na vida que eu vi Vladimir Herzog, esse mártir. Mas é o seguinte, ali você já estava ligado em pesquisa. O que pesquisa é essa? Porque a pesquisa é diretamente ligada ao jornalismo, né? Claro, claro. Mas eu quero saber de você, por que essa pesquisa sobre um assunto terrível também? Tortura, racismo, assédio sexual. O cara que usa o cargo para praticar assédio sexual. Mais cedo ou mais tarde vai ser desmascarado em qualquer lugar do mundo. Me diga uma coisa. Qual é a pesquisa contra o racismo que você fez no Brasil? Explique que entidade que é. Qual é o Ibope teu? Data Neves teu? Data Folha? Eu sei que estou brincando. Mas vai. Fala. Orbis, é isso? Olha, é o Instituto Orbis de Pesquisa. Nós fizemos com apoio da Universidade Zumbi dos Palmares, porque é um assunto bastante delicado, conforme você mesmo acabou de falar. Então, uma pesquisa com 1.672 pessoas em todo o país. E a pesquisa revelou que mais de 90% dos entrevistados, Milton, acreditam que existe racismo no Brasil. Muita gente fala que não, que não tem, mas tem, infelizmente tem. Essa percepção que eu estou falando, ela é mais forte entre os mais jovens e diminui quanto mais velho for o brasileiro. Você vê que coisa, os jovens são mais racistas do que as pessoas de mais idade. É difícil explicar isso, mas é realmente o que acontece. Além disso, os entrevistados que se identificaram como pretos, brancos, asiáticos e pardos, tiveram impressões muito parecidas acerca do racismo no Brasil. Enquanto que indígenas e outros, outros aí, entre aspas, tiveram um resultado um pouco abaixo da percepção geral. Eu posso te dar alguns números aqui, que são interessantes e muito importantes, Milton Neves. E quando você me falar que chega, eu vou parar, mas são números importantes. Por exemplo, uma pergunta, você acredita que no Brasil exista, diga... Desculpa, desculpa, desculpa interromper, porque realmente você esteve com o Fernando Vieira de Mello várias vezes, uma ou duas vezes eu estava do lado, nunca presente lá no aquário deles. Mas em relação ao ícone Vladimir Herzog, você cometeu um erro aí, não foi em 94, que ele foi assassinado em 75, dia 25, 75. Não, desculpe, cometi mesmo, cometi mesmo, 75, exatamente, exatamente. Foi o ano que ele morreu, inclusive. Tá, e aí, como é que, o que a pesquisa contra o racismo deu? Essa eleição foi em 74, viu? Não em 94. Tá, você enganou aí, só no númerozinho, tudo bem. Então, vamos lá, por favor, de forma resumida, é claro. Claro, olha, por exemplo, você acredita que no Brasil exista o racismo? Então, entre as mulheres, 93,5% acreditam que sim. Entre os homens, 88,9%. Esse é um resultado que mexe um pouco com a gente, porque é um número bastante alto, né? Eu vou te dar um número outro aqui, bastante interessante. Eu tô mexendo aqui no computador. Na sua opinião, o racismo é um problema exclusivo do futebol? As mulheres dizem que 72,4% é um problema exclusivo. Elas dizem que sim, é um problema exclusivo. E os homens, curiosamente, 79%, eles acham também que é um problema exclusivo. O Camunha, o Camunha é o seguinte, o Tufano Silva, meu editor, lá do Portal Terceiro Tempo, publicou, ou vai publicar, a estatística inteirinha sua, que é muito comprida. Já está no ar, já está no ar. Já está no ar. Então, eu vou chamar a atenção até da imprensa, quem quiser ter acesso aí para ver esses números. Quantas pesquisas se fizeram aí? Quantas pessoas... Como é que foi essa pesquisa? Quantas pessoas ouvidas? Por favor. Foram 1.672 pessoas em todo o país, em todo o Brasil. E a gente trabalha com inteligência artificial. Ou seja, não fica todo mundo fazendo ligação telefônica para fazer pergunta. As perguntas são editadas, aí você coloca isso numa máquina. É maravilhoso, Milton, você precisa ir lá conhecer. E a máquina, você dispara quantas perguntas você quiser que sejam respondidas. A gente fica ali perto da ponte estalhada. Eu vou levar você qualquer dia para a gente tomar um café e você conhecer o maquinário nosso. O que a gente procura na Orbis é credibilidade. Nós estamos montando uma empresa que tenha credibilidade. Esse é o ponto principal nosso. O resumo é o seguinte, o percentual deu que há racismo no Brasil em 90% das pessoas ouvidas. É isso, resumidamente? E todas são favoráveis também, uma grande maioria, 70 e tantos por cento, são favoráveis aos protestos que a gente está assistindo por aí. Você viu lá na UEFA o que aconteceu, pararam o jogo. Agora, houve o problema aqui com o Gerson do Flamengo, mas a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Mas o protesto é grande contra o racismo e a gente tem que apoiar isso, na minha opinião, né, Milton? É, olha, essa história do Gerson, que tem nome de craque, futebol de craque, ele merece jogar na seleção brasileira, mas essa história aí ficou inicialmente mal contada, a ponto que o colombiano lá, que é branco, ele foi absolvido pelo excelente presidente do time do Bahia, que eu não conheço pessoalmente, só o entrevistei várias vezes, tem um nome muito, ele é da família de Homero Belintani, que está no céu, ex-diretor do São Paulo, importante na vida do São Paulo, o Belintani é um grande presidente lá do time do Bahia. Pena que o time não esteja tão bem. É, isso mesmo. Mas ali há controvérsias, entendeu? Há controvérsias. E teve também a participação aí do Mano Menezes, que defendeu o jogador dele, que evidentemente, né? Agora, é o seguinte, então fica aí, portalterceirotempo.com.br, tem lá a pesquisa toda pra quem quiser ter o acesso. Agora, dentro da tua vida, além de torcer pro Juventus, e nas horas vagas é São Paulo, não é isso? É o seguinte, você foi assessor de imprensa do Zé Maria Marim, quando o Marim foi governador de São Paulo. Bionicamente ou não, ele foi, porque ele era o vice do Maluf, que saiu pra presidência. E ali... Foi assessor dele durante quatro anos. Isso, então você conhece como ninguém o Zé Maria Marim. Então, mudando de pato pra ganso, né? Estamos falando de racismo, agora vamos rapidamente ao futebol, né? Envolvendo ainda as punições do Zé Maria Marim. Eu queria saber o seguinte, onde mora, só o bairro, onde mora o Zé Maria Marim? Como é que está o Zé Maria Marim? De cabeça e de propriedades, que ele teria vendido. Porque, olha, gente, Nova York... Eu posso responder pra você, de cabeça, ele está maravilhosamente bem de cabeça, com 89 anos. Ele cumpriu a pena dele de cinco anos lá nos Estados Unidos. Agora ele não deve nada pra justiça. Ele mora num apartamento aqui no Jardins, no bairro do Jardins. E eu tenho conversado bastante com ele. Ele é meu amigo, pra mim, eu não quero saber se ele fez ou não fez. Amigo pra mim não tem defeito. Então, muitas pessoas me criticam por causa disso, né? Mas eu mantei uma amizade com ele há 50 anos. E não vou deixar de ser amigo dele. Não querendo comparar, mas o Adilson Laranjeira, que quando era da Folha da Tarde, me tratou com o maior respeito no começo da minha carreira. Ele publicava coisas a meu respeito. Ele e o Flávio Rico, que escrevia a coluna do Ferreira Neto. Meu amigo, o Adilson Laranjeira, você estava falando. O Adilson Laranjeira é um ícone do jornalismo. Depois passou a ser ser de imprensa do Maluf e nunca abandonou o Maluf. Ele está lá do lado do Maluf até o fim, entendeu? Agora, é o seguinte, concluindo sobre o Zé Maria Marim, as notícias dão conta. Ele era um homem rico, né? Ou é ainda? Um homem muito rico e, inclusive, tinha muitos imóveis nos jardins e tal. Mas a notícia aí foi publicada, que ele vendeu lá um corner e tal, um lugar muito caro ali perto da Igreja Nossa Senhora do Brasil. Ele teve, segundo consta, porque pagar advogado nos Estados Unidos é a coisa mais cara do mundo. Você liga para o advogado? Coisa que eu não faço porque eu não falo inglês, mas filho meu, liga. Então, quando o cara atende, já aperta um botãozinho. Se falar um minuto e meio, já vem a conta no outro dia. Então, eu imagino que ele não deva ter gasto em relação aos advogados americanos durante cinco anos lá na cadeia. Então, é verdade que ele perdeu tudo? Não, não é verdade que ele perdeu tudo, mas que ele gastou um muito bom dinheiro, ele gastou. Mas ele, graças a Deus, não perdeu tudo, não. Ele está tocando a vida dele. Você sabe que o Marinho tem uma rádio. É o prefixo da Nodáio 540. É a rádio paulista. E essa rádio permanece com ele. Certo. E que ele tenha saúde. E você também, e eu também, e o Brasil inteiro tenha, e o mundo inteiro também. Fausto Camunha, parabéns pela pesquisa aí. Fechou racismo, uma desgraça, igual assédio sexual de usador de cargo em qualquer lugar do mundo. Isso é gente vagabunda, gente que não tem caráter. Um abraço pra você. Pra você, muito obrigado aí pela oportunidade, Milton. Um abraço. Feliz ano novo. Tchau, tchau. Fausto Camunha, ex-assessor de imprensa do Zé Maria Marim. Ele, torcedor do Juventus, sim. Ele teve um drama muito grande na vida. Ele teve um filho só que faleceu no acidente. Eu nunca vou me esquecer disso. Fausto Camunha, jornalista há tantos e tantos anos também da TV Cultura. Eu nunca vou me esquecer disso.